Música Fala rapazes da beleza Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na segunda Episódio de uma série de Pixelmall 5.0 E meu, vocês fludaram Os comentários, vocês falaram muito Pra chamar uma pessoa Em especial uma pessoa Cadê essa pessoa especial? Oi? Eu sou uma pessoa especial Você é uma pessoa especial? Sim Porque? Porque eu não tenho uma perna Tchau Luiz, tchau E bom carinha, eu gostei muito do feedback de vocês no primeiro episódio Então se você quer que a série continue E junto com o Luiz, ele vai gravar também pro canalzinho dele Né Luiz, seu feio? Eu não sou feio, eu sou mó bonito Só que eu tô com fome Você tem comida aí? Eu tenho comidinha, tô filho Ó, tô, alimenta você filho Obrigado, obrigado De nada, de nada E bom galerinha, a gente vai morar aqui nessa casinha por enquanto Porque é o que tá tendo por enquanto, né Luiz? É, é o que tem, né? E por que tem o Malakazan Shine aqui? Ele não é Shine, você viu a nova textura dele? Mano, que estranho que ele é Isso aí, tudo é nova atualização, Luiz Tipo, o jeito dele, o molde, entendeu? Ele tá muito bonito Sério? Olha, você não lembra como ele era antes? Ele era mó quadradão Ah, verdade Mudou muito o Pokémon? Ficou mais redondinho? Mano, quase todos ficaram redondinhos Tipo, o Dragonite, ele era quadradão Ele virou redondinho de novo Ele não virou redondinho Ele virou Tá, mas cola aqui, Luiz Cola aqui na casa Que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma bigorna pra gente, né? Porque a gente tem que bater Iron A gente tem que bater Iron Eu nem tenho Iron Eu tenho alguns Iron aqui Eu vou fazer uma bigorna Aqui, ó Bom Por enquanto vai ser assim, Luiz Até eu fazer a coisa automática Mano, eu tô vendo que você aqui Não tem costume de plantar as coisas É verdade isso, senhor Gabriel É verdade isso, senhor Luiz Felipe Eu tava vendo aqui Você pegou todas essas cenouras E não replantou uma Não replantei uma Desculpe, você me desculpa Eu replantei quatro aqui Só pra gente ter Ah, tá, obrigado Tá, Luiz Você quer morar aqui mesmo? Ou a gente vai fazer outra casa depois? Ah, mano Depois a gente faz Agora não tô atendendo Luiz, vem aqui Eu tenho que apresentar uma pessoa aqui, mano Uma pessoa? É Essa aqui é a Dilminha do Craft, mano Mano Parece a Dilma Mano O pior é que parece mesmo a Dilma, mano Cuidado com seus pokémons, tá Luiz? Que tá falando roubar seu pokémons Mano Porque tem outra Dilma aqui dentro, mano Ah, não sei, mano Aqui é tudo cheio de Dilma Mas deixa eu ver que pokémons você começou, Luiz Ah, mano Você não quer ver o pokémons que eu comecei? Quero, mano Mano, ele é mó bonitinho Mano, ele vai virar um cachorrão de fogo Tão grande, velho Mas ele é pequenininho Ele é small Ele é small? Deixa eu ver o meu Ah O meu Ele é rugado Mais ou menos Olha o meu Olha o meu Ah, mano Olha que bonitinho Se eu for de água, eu vou ficar bravo Ele vira o Greninja Mano, ele é um sapo Ele vira o... Olha a cabeça dele como ele fica bonitinho, ó Mano, ele é um sapo Mano, você não fala mal de sapo? Ele é muito... Mano, ele é um sapo Ele vai virar o Greninja E o que que faz o Greninja? Mano, ele é muito ziggas Você não sabe que no anime ele se funde com o Ash? Ele se funde com o Ash? É, tipo, basicamente todo hit que... Todo dano que o Greninja toma o Ash sente, mano Nossa sinistra, mano É mesmo? É, mano Mas, mano, vou fazer algumas pokébolas pra gente, Luiz Que a gente tá precisando, mano, tá Mano, não tenho nenhuma pokébola, não tenho comida, não tenho nada Eu só... O que que eu faço na minha vida? Ah, não sei, chora Ah, mano Então, vem aqui Eu vou pegar uns pãozinhos aqui Ah, pega uns pãozinhos Enquanto eu amassar essas pokébolas aqui, mano A gente tá sem nada, Luiz Então também deu sem nada Não tem quase nada também Você também, você também já foi melhor, né, ô Sabe o que a gente pode fazer, mano? Se a gente for no pântano A gente pode fazer uma fábrica automática de pokébola, mano Sério? Sim, mano Ou pegar uma... Uma Ekans e ficar atacando na água Por quê? Porque a Ekans tem, tipo, uma habilidade, sei lá Um bagulho E quando você tá aquela na água Ela droppa uma Slime Ball E o que faz com a Slime Ball? A coisa automática Sério? Uhum Que legal Sabe que o Venossauro ali droppa maçã? Por quê? Ah, mano, sei lá, mano É mó sinistro, mano Tá, eu vou dar nossa pokébolazinha pra lá Porque nós vamos começar a caçada, Luiz A gente vai começar a caçada, Luiz Se também não é você Tá bom Eu tô plantando aqui Pegando pão pra mim Porque eu não tenho um centinho Pãozinho no bolso Isso pra mim é choro, Luiz Felipe Você não me dá comida Eu tenho que te alimentar? Tenho que Por quê? Porque eu sou eu É o Ui Você não tá achando Isso é o Celso aqui da baladinha, não, né? Mano, na baladinha Eu sou o mais zica de lá Eu acho que não, mano Eu tenho o fro aqui, mano Ele é muito mais sinistro Jamais Ó, eu tô plantando aqui, ó Deu 42 42 trigo Será que isso vai dar quanto? 12 põezinhos? Acho que sim, mano Por aí, mano Ah, mano Isso aqui não dá nem de alimentar minha barriga Aí, aí, então Ah, tu não tá nem perto Tá, mano Ah, mano Esse cara tá passando na minha frente Tá me tirando esse NPC Tá Ó, colei aqui Cadê você? Tô aqui fazendo pokébola Igual um idiota Mano, por que você tá fazendo pokébola? Porque a gente tem que fazer pokébola Aff, mano Esse cara que faz pokébola Ó, deu 14 pãozinho Pode ficar Eu tenho bastante comida aqui Eu tenho batata pra cozinha Ah, tá bom Esnoba aí o pãozinho do mano, tá bom Olha aqui Eu tenho um monte de batata Olha aqui Por que você tem que ter batata? Ah, porque eu peguei no primeiro episódio, mano Você não tava presente, mano Ah, mano Eu tava o que? Ausente? É, você tava ausente E presidente Mano Ô, mano Sabe o que eu falava Quando eu tinha que responder presente na chamada? Presunto Certeza, mano Mano, o pior que era mesmo, feio Nossa, eu tinha certeza que você falava presunto Nossa É, presunto, presidente Já teve vários que eu já tinha falei Que que você tá rindo aí, feio? Eu tô falando do presuntinho Eu me amarra, eu me amarra, amava Hã? Porque eu também já falei presunto Me amarrava no presuntinho, feio Ah, presuntinho quem não gosta, mano É, por isso que eu gosto de ti, presuntinho Mano, você não chama de presunto? Mano, eu vou te chamar de presuntinho a partir de hoje Mano Mano, juro, eu vou te chamar de presuntinho Mano O quê? Por que presuntinho, mano? Ah, mano, porque tu é um presuntinho Por que presuntinho, mano? Tu tem mó cara de presunto Por que presunto, mano? Porque tu parece presunto Não precisa ter explicação, só que tu parece um presunto Lógico, tem que ter explicação Tu tá ficando bravo Luiz, a gente não tem cama, e agora? Moiou? Hum... Como é que consegue lã? É... Matando pokémon Mas não tem bicho, não precisa Eu tenho lã Tem lã? Tenho Tem mesmo? Tenho, cês lã Ah, e cê roubou do centro pokémon, né? Que centro pokémon? Cê roubou do centro pokémon, certeza Que centro pokémon? Aqui da frente Aqui, ó Aqui, ó O Douradinho, inconveniente O que eu fiz? Não Pega aí, ó Nada pra ver, irmão Ali atrás, ó Bom, Luiz Eu vou acabar de fazer essa pokebolinha aqui Então eu vou fazer cincozinhas Ah, mano Eu tenho aqui, ó Bastante, bastante lã Vamos fazer o... Fazer a cama pra dormir Não gosto de jogar de noite, não Tenho mó medo Cê tá me chamando pra dormir com você? É isso Não, tô falando pra você dormir numa cama E eu dormir na outra Você que tá levando as coisas pro outro lado Que lado? Não sei Outro lado da casa Vem dormir aqui Daí a cama, hein? Ah, essa cama é minha? Tá, então me dá a minha Eu não tenho a sua Eu não tenho madeira, mano Ah, mano É sério, mano? Ah, você não vai quebrar a janela, mano Vândalo Vândalo Dá a minha madeira Dá a minha mãozinha Vândalo Vândalo Obrigado Depois eu reponho Vândalo Mentira, não reponho nada, não Eu sei que não Ah, sou sinistro Vai, já, já Botei minha caminha aqui Bota a sua aí Vai Vai Sarra novinha no ar Você acha que eu não sabia que você ia fazer isso Sarro o vinho no ar Dorme logo Sarro no ar Quase que eu sarrei, mano Sarro o vinho no ar Vai logo, mano Sarro o vinho Sarro o vinho Sarro o vinho no ar Você não dormiu ainda Eu dormi? Eu dormi, filho Sarro o vinho no ar Aê, boa E agora essa janela, Luiz Felipe? O que a gente faz com ela? Ah, vou lá Vou arrumar, vai Não, não precisa agora, vai Mano, agora eu vou arrumar Não quero saber Tá, gente Eu quero pegar um Pokémon Nova atualização, Luiz Porque eu não sei você O meu time vai ser basicamente só Do que um Pokémon da nova geração Mano, isso aqui é um Herocross É, mano Tu ganha de um Herocross? Hã? Tu ganha de um Herocross? Não, mano Meu Pokémon é level 6 ainda Sério? Sim, mano Olha aqui Mano, olha o meu aqui Ah, você não quer batalhar, mano Não Nossa, regou já? É isso? Não, não quero lutar Agora eu quero Mano, eu devei um susto Tem alguém por aqui Olha aqui o bichinho Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Aqui, aqui, aqui Olha aqui, olha aqui, olha O que? Que bichinho? Mano, parece uma bruxa É o Merkle O que ele é? O Merkle Qual é o nome dele? Merkle Ele é legal? Ah, eu não gosto muito dele não, mano Eu não sou muito fã, não Eu sou o maior chato pra Pokémon, né, mano? Ah, tu é chato pra tudo Ah, eu não sou chato pra tudo, não Ah, é verdade Tu é rolista Luiz, sabia que tem mais vários lendários agora? Como assim tem mais lendários? Tem o Deox, tem o Látex, a Látex, mano Nunca ouvi falar desses Pokémon Ah, mano Então você vai Nossa, você achei que era um Pikachu gigante Mano, é um Pikachu gigante? Eu achei que era, mano Pior que... Mano, olha aqui que bonitinho Olha aqui que bonitinho O que? O que? O que? O que? O que é esse bicho aqui? O que bicho? Mano, aqui, ó Aqui, ó É do Togepi Atrás, atrás, atrás Eu aqui Ah, é a evolução dele É do Togepi? Quer pegar ele? Mano, é level 34 Ah, mano Será que... Me empresta aí duas Pokébolas Quer ver eu pegar ele? Não, mano Sarra a Pokébola no grau Hum, errou Ah, mano Ele entrou em batalha comigo Vai Ali, Luiz Ah, você não jogou no Heracross, né, mano? Ah, ataquei Perdi Ah, mano Ah, mano Vai que eu tinha sorte Ah, mano Mas eu quero pegar um aqui, mano Deu lado da nova geração Mano, não... Mano, tem um cadabrão lá do outro lado Mas ele é da nova geração, mano Ele é da primeira geração Mano, acho que vai ser difícil a gente encontrar um da nova geração Não é não O do seu É da nova geração Qual? O seu O meu é da nova geração Mas você não quer capturar o meu Pokémon? Ah, mano Você moscar eu capturo, mano Igual aquela sua amiga, mano Se ela moscar, você pega, mano? Ah, é da nova geração Eu não Nada a ver, né Tá, velho Ó, eu tô do outro lado do rio Por quê? Eu atravessi o rio Vamo aqui nos bicho aqui das colinas Por que que o Luiz atravessou o rio? Mano Ah, vou... Bom, galerinha, esse vídeo Eu vou desligando aqui, tá bom? Falou Mano, Martinho tá bombadão Sim, olha a textura dele, mano. Tá muito louca, mano. Mano, ele não tá fazendo... Mano, ele não tá fazendo biru pra mim. Mano, esse palito tá fazendo academia, mano. Olha aqui, olha aqui. Olha o que ele vai fazer. Ele vai levantar. Ó, 3, 2, 1, e... Faz o biru. Biru! Ele levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Biru! Ah, mano. Mas, mano, a gente não tá achando nada de novo. Acho que vai ser meio complicadinho mesmo, hein, Luiz? Olha, em cima tem um... Como é o nome daqueles bichos ali? Acho que é Pamp. É o Pamp. Mas, mano, segura o Pamp. Amarra o Pamp. Ah, mano. Por quê? Por que você é assim, Luiz? Mano, a gente não encontra nenhum pokémonzinho diferente, mano. Eu só queria ver uns pokémonzinho diferente. Ah, então, mano. Eu também queria ver. Eu tenho que estudar certinho onde que eles spawnam depois, mano. Eu vou fazer. Ó, tem uma planície ali na frente. Geralmente os pokémons expandam tudo na planície, não é? Ah, depende. Sério? Ó, uma pokébolozinha, loot. Loot. Ó, acho que achei um pokémon novo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó, ó. Pokémon é esse, velho. Deixa eu ver. Pokémon é esse? Deu spawn, mano! Que isso? Ele é um porquinho com uma mola, mano. Mano, eu quero o porquinho com a mola, feio. Ah, mano. Então vai. Ah, você vai batalhar com ele? Não, vai, vai. Vai, joga aí. Ah, eu cliquei sem querer, vai. Será que vai pegar o porquinho com a mola, mano? Não, luta com ele. Tenta lutar com ele. Já peguei, mano. Eu sou muito sinistro. Agora tem o porquinho com a mola, mano. Ah, mano, eu queria o porquinho com a mola, mano. Aqui, ó. Ó o porquinho com a mola. Ó como ele vai. Ah, mano, como é que tu tem o porquinho com a mola, mano? Eu te duro. É o pokémon mais legal de todos, mano. Por quê? Só porque ele tem o porquinho. É, mano, honra. Eu também queria ter o porquinho com a mola. Não caiu, feio. Quase morri, mano. Ó que tem outros loot, Luiz. Caraca. Loot? É, tipo, porque é loot. Deixa comigo, deixa pra mim, deixa pra mim. Valeu, falou. O que veio? Valeu, veio Febmail. O quê? Febmail. O que é isso? Isso aqui, ó. Oi. O que que faz isso? Mano, não sei. Me peça uma pokebola. Oi? Péssima pokebola. Você vai me pagar? Pô. Tô. Ó o que eu vou fazer. O que que você vai fazer, mano? Vai fazer, merda, certeza. Não, Alex Drone, não. Não? Ah, mas eu não gosto dele. Ele é mó bonitinho. Você acha? Mano, aqui não tem nenhum pokémon diferente. Olha onde nós tá. Mano, deve... Aqui, ó. Olha aqui. Esse daqui dá uma atualização também, Luiz. É o Zig Zagoo? É, mano. Eu quero, eu quero, mano. Você joga nele? Ô, eu sou apaixonado no Zig Zagoo. Ele vira o... Como é o nome que ele vira? Ai, é Zanguzzi, alguma coisa. Eu não lembro já de certinho. Mano, ele dá um feio pra mim. Me dá uma pokebola. Eu tenho só mais uma feio. Ah, mano. Me dá aí. Eu vou ganhar, prometo. Ah, então tô, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lutar. Ah, mano. Vai. Boa. Pô, eu vou lutar. Boa Sarabá, salta um peito e sai fubá. Hã? Só tem uma... Vou jogar pokebola, se você vai matar. Pronto. Eu sou sinistro, mano. Ó, 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 ó. Pô, ele vai vir agora. Ó, ó. Aprende como é ser sinistro. Zig Zagoo! Ó. Pegou? Colou. Colou? Colou. Colou. Boa. Pronto. Agora nós temos o Zig Zagoo. E o Porquinho Camola, mano. Mano, o Porquinho Camola. Ele é sinistro, mano. Júri, esse é o Pokémon mais legal de todos, mano. Olha aqui. Aqui, ó. Como é que é o nome desse filha da mãe aqui? Ah, esse daqui é a gente, eu acho. É o Forage. Ele vira Forage. Mas, bom, galerinha. Eu vou treinar no próximo episódio o meu Frog pra ele, mano. Eu vou treinar esse desgranhentinho pra ele matar Mewtwo, sabia, Luiz? Sério? Sim, mano. Ele é Dark e Diago. Ele é muito sinistro, mano. Ô, mano. Olha esse bichinho aqui, mano. Ele parece você, mano. Mano, olha isso daqui, mano. Ele é muito engraçado. Ele parece as menininhas que o ovo pega. Ai, meu Deus do céu. Eu vou até acabar o vídeo depois dessa. Mas, bom, galerinha. Eu vou acabar esse vídeo por aqui. O Luiz vai gravar a série agora, então, mano. Fiquem ligados lá no canal. Vai sair hoje também, né, Luiz Felipe? Vai. Vai, então, mano. Vamos lá e vejam. E é nóis, beleza? Então, se você gostou, eu sabe. Deixa o like, favorito. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tem um carinha ali que colou, mano. Ele parece o Mega Man, filho. É, mano. É isso aí, galerinha. Um beijinho pra vocês e tchau, tchau.